Vai acontecer, vai acontecer Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas amanhã virá Minha fé será Ela recompensada E o meu Deus não paga não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser aprovado Para ser aprovado Mas amanhã virá Minha fé será Recompensada Recompensada E o meu Deus não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Oro para o abenção Vem o socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser aprovado Para ser aprovado Mas amanhã virá Minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha não Eu posso até estar ferido Obrigado.